Ai, cara, que merda esse negócio de máscara, né? Que merda isso, eu não aguento mais. Eu juro, quando acabar essa merda, eu vou fazer uma festa fogueira da máscara. Não vai ser legal? Cara, não é banheiro pra caralho? Todo mundo vai levar essa porra fora! Merda! Mas olha só, dá pra aproveitar. Mulherada, porra, duas, sutiã. Porra, pessoal, que é da colônia, judeu, quer ver? Que pá! Maneiro, maneiro. Ai, a gente faz porra nenhuma ver televisão direto. Eu fiquei vendo televisão direto. Aqui é teste, então eu não tenho nem piada, eu vou só contar a história. Mas eu fico vendo televisão e tal, aí estava lá, que é uma coisa que eu não entendo, eu queria dividir isso com vocês. Eu não entendo comercial pra vender televisão na televisão. Porque eu já tenho uma televisão. Por isso que eu tô vendo aquele comercial. Aí, o comercial é assim. Olha como essas imagens são incríveis. Porra, se eu achar incrível, minha televisão tá foda. Foda-se! Se eu achar uma merda, eu também não vou comprar, ele só se foda. Aí fica e vem todas as coisas assim. A única com pixels que se auto-iluminam. Porra, a minha é como? Eu ilumino o pixel com uma lanterna? Como é que é a minha? Que bosta, que bosta. E tem uma coisa... Ah, não sei nem se eu tenho cinco minutos pra fazer. Eu já falei, eu vim só falar que é uma besteira. Porque tem uma coisa que acontece comigo, eu juro que eu não tenho pedra sobre isso, porque é uma coisa muito estranha, que as pessoas, do nada, na rua, me falam coisas. Do nada. Do nada. Eu tinha um jipe. Eu tinha um jipe, tava sem capota. Tava no meu jipe, sem capota. Porra, um cara de moto do meu lado, olhou pra mim e falou assim, cromei as peças de uma rural tudinho. E o que que eu falo? Parabéns. Tô com um anel aqui, que é cromar. E eu achei que ele ia me dar um cartão, cromo peças, qualquer... Não. Ele falou, eu falei, é, ele falou, é. E foi embora. Foi embora. Cara, ontem, eu saí pra passear com um cachorro. Cara, eu juro. Um cara me encontrou. Porque as pessoas me dão boa tarde, me cumprimentam, do nada, do nada. As pessoas me pedem informação em qualquer lugar do mundo que eu estou. Qualquer língua. Eu não falo nenhuma. Foda-se. As pessoas me perguntam. Eu tava lá em Londres, veio um coitado, eu fiquei com dó. Era um Japinha. O Japinha me escolheu. Ele achou que eu era a pessoa, sabe? O cara me pediu informação. Eu falei, rapaz, olha só. Eu não sou daqui. Ih, o teu inglês é uma bosta. Eu vou te contar. Porque era uma bosta, né? Já pulei falando inglês, é uma merda. Mas, enfim. Aí, eu tava andando num espaço, eu juro pra vocês, de 30 metros. 30 metros. O cara olhou pra mim, ele veio com uma sacola, levantou assim, ó. Pesquei esse mexilhão agora. Tô aposentado, mas não tô morto. Venho pra cá pescar. Eu moro na Penha. Casa grande. Tem um quintal, coqueiro e tudo. A minha mulher é crente. Pega tudo. Pegou dengue, chikungunha, zika. Pegou corona. E crente, eu sou cachaceiro, não peguei nada. O pastor mandou eu dar coco pra ela. Eu tenho coco no quintal. Dei coco pra ela. Ela ficou boa e falou assim. Vamos reformar. Ela falou. Porra, a obra de Paquetá não tá pronta. Eu falei. Caralho. Cara, eu, olha. Esse texto foi sem redação final. Ele falou exato. Eu tava de máscara. Porque de máscara ele nem sabe a cara que eu tô fazendo. Eu, eu podia estar vendo assim. E ele não tava sabendo. Aí, cara, na mesma semana, eu fui pra feira. Aí, o cara olhou pra mim, donado, e falou assim. Ó, lavar a cara com gelo não é bom não. Dá bronquite. Eu falei, mas peraí. Pareceu que eu, fui eu que mandei ele lavar a cara com gelo. Amigo, ó, lava a cara com gelo. Eu falei, não. Lava a cara com gelo não é bom não. Dá bronquite. Ai, gente. Mas aí me falaram o seguinte. Não, Cláudia, porque isso aí é coisa do teu signo. Você é de gêmeo, não sei o que. E eu acho esse negócio de signo. Alguém aqui acredita horóscopo? Acredita essa merda? Horóscopo. Como se fossem doze personalidades no mundo, né? Ninguém sabe, todo mundo sabe que não tem mais de sete. Não tem. Sete, mas não tem. Eu acho, a minha sugestão é o seguinte. Acabava horóscopo, negócio de Ares, trocava. Já que são sete, pelos sete anões. Não era mais fácil? Qual o seu signo? Eu sou de zangado. Porra, já sei como é que você é. Não é? Não é? Não.